Música Bom, está aí uma questão bem interessante, que acho que principalmente no Brasil a gente se depara muito com ela. Então, negociar é uma ciência, é um dom, é uma arte, como é que a gente poderia desenvolver melhor essa questão? Então, antes de qualquer coisa, a gente classifica aí a negociação como uma competência, como uma habilidade. E como toda habilidade, assim como a liderança, a gestão, ela vem das nossas inteligências. E aí o Gartner, um famoso estudioso das nossas inteligências, classificou o ser humano e disse que nós temos aí um conjunto de múltiplas inteligências. Então, a gente tem a nossa inteligência técnica, matemática, artística, linguística, emocional, social. E a negociação, ela precisamente usa três das nossas inteligências. A nossa inteligência emocional, a nossa inteligência social e a nossa inteligência linguística ou da comunicação. Muito bem. De onde vêm essas inteligências? Elas vêm de três estágios da vida. O primeiro estágio é a genética. Então, nascemos com já um pouco dessas inteligências. Então, é natural a gente achar que determinado indivíduo geneticamente foi favorecido para jogar bola. Ou geneticamente foi favorecido para ser um vendedor. Ou geneticamente foi favorecido para ser um músico. Muito bem. Então, de fato, tem um pouco. A negociação tem um pouco de dom, sim. A negociação tem um pouco de características inatas. Só que aí vem uma segunda fase da nossa vida, que é o que a gente chama aí de formação, família, educação. Então, isso explica, por exemplo, a fama dos árabes, dos judeus com a negociação. Porque além da questão da genética, você tem todo um período de formação, onde nessas culturas é muito comum viver, respirar o conflito e a negociação. Então, naturalmente, um jovem judeu, um jovem árabe, com seus 18 anos de idade, ele está muito mais acostumado, muito mais treinado para isso. Como um filho de músico, ou filho de esportista, está mais acostumado com o esporte ou com a música. Isso não quer dizer que depois dos nossos oito aninhos, que seria a terceira e última fase, onde a gente entra na nossa fase de desenvolvimento pessoal e profissional, a gente não possa melhorar, aperfeiçoar aquilo. Claro que, para pegar os exemplos que eu dei, se o meu pai não é esportista, eu não joguei muita bola, não faz muito sentido eu resolver virar um atleta profissional, porque eu estou muito atrás dos outros. A mesma coisa a música. Só que a negociação é diferente. Porque o mundo hoje nos impõe isso, ele nos cobra isso. Então, independente de eu ter tido a genética favorável, da minha fase de infância e da minha fase de formação, eu ter aprendido a fazer isso, eu hoje, nas empresas públicas, nas empresas privadas, preciso aprender a negociar. Então, pode ser que o meu vizinho, o meu par, saiba mais que eu sem nunca ter estudado. Ou pela genética, ou porque ele aprendeu, enfim, em família. Agora, eu posso fazer a diferença, eu posso buscar, eu posso aprender. Então, a conclusão dessa nossa questão é a seguinte, sim, existe um lado mais inato da negociação, como existe de qualquer outras coisas, da liderança, como eu coloquei da arte, só que isso não é tudo. Então, as pessoas podem aprender a negociar. A gente classifica a negociação como uma ciência e não como uma arte. Ciência é tudo aquilo que se aprende, que se estuda e se melhora. Então, nós teremos mais para frente algumas dicas, algumas ferramentas, algumas práticas, que se eu uso aquilo no meu dia a dia, eu me torno um melhor negociador. Então, a negociação é algo que se treina, a negociação é algo que se estuda, e é isso que a gente deve fazer. Legenda Adriana Zanotto